Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Comendo está tudo ótimo, espero que com vocês também. Hoje nós vamos fazer um bolo de maçã, banana e nozes, também vai canela. O que nós vamos usar? Quatro maçãs vermelhas, nós vamos cortar em cubinhos e duas bananas em rodelas. Pode ser assim mesmo. Aí se quiser amassar, pode amassar também. Vamos usar três ovos. Duas xícaras, não, meia xícara de óleo. Que está aqui. Vamos usar duas xícaras de açúcar, que eu estou usando adoçante, lógico. É quatro xícaras de farinha de trigo. Vamos usar também duas colheres de chá de baunilha. Eu não tenho duas colheres, eu tenho só esse aqui e é o que eu vou usar. Uma colher de chá de canela em pó. Meia xícara de nozes. Está aqui. E duas colheres de chá de fermento em pó. Que está aqui. Já vamos começar a fazer. Vamos lá. Agora eu vou colocar as quatro xícaras de farinha aos pouquinhos. Eu vou fazer isso e já volto. Já misturei tudo, a massa fica assim mesmo, bem dura. Agora eu vou colocar o restante dos ingredientes. Eu vou colocar a baunilha, a canela e as nozes. Por último eu vou colocar o fermento. Agora eu já coloquei a canela, a baunilha, as nozes e o fermento. Vou misturar. Vamos colocar na forma. Eu vou usar uma redonda de frio no meio. E forno aquecido 30 minutos. 180 graus, ok? Coloquei o bolo na forma. Coloquei o bolo na forma e ficou assim. Agora eu vou levar a assar 30 minutos e vamos ver o resultado final. Aí eu mostro para vocês. Acabei de tirar o bolo do forno. Olha que lindo ele ficou. Cresceu bem. Eu vou tirar ele da forma e quando esfriar eu mostro. Não está muito quente não. Dá para tirar e mostrar rapidinho. E olha como ficou lindo o nosso bolinho. Olha que lindo. Ficou alto mesmo sendo com adoçante. Maravilhoso. O amore não está aqui para experimentar, mas eu vou cortar para vocês verem que ficou fofinho. Está vendo? Está fofinho. Ah, eu estou gravando com o celular e não estou acostumada. Dá um cheiro maravilhoso de canela, maçã, das nozes. Façam que vocês vão adorar. Fui. Tchau. Tchau.